Começou o seu programa Piores da Semana! Muito legal, como sempre, começar o programa Piores da Semana em alto astral. Muito legal, muito bonito e com a conta regulada, que é o mais importante. Lauria Tournier, nossa querida Lali, mais uma vez, mostrou que está dando show! Um show maravilhoso! E olha só o que ela aprontou! Olha lá! Confusa aqui, mas tem muitos autos aí. Muitos autos. Uma de pausas, um deles. Olha lá! Royal, o primeiro Royal, do stream, amor! Chamou o amor! Tem que chamar o amor! Chamei e veio, 22 mil e mando. E já veio no turn, é isso que é maravilhoso. Já veio no turn para a dona Lali, que maravilha! Fazendo um Royal ao vivasso! E a gente mostra por aqui. E a recompensa disso é o Rafa Moraes, o grande Rafael Moraes, o marido da Lali, tocando uma viola. O maior violão do mundo ele está tocando, olha lá. Olha lá! Você, meu bem! Já sei o resultado! Vai, Samira! Meu lençol dobrado, tá todo bagunçado. E o seu cheiro, meu marido. Olha, eu gostei muito do violão. O maior violão do mundo, né? O cara está tocando violonchelo, praticamente, né? Tchananá, nananá! Tchananá, nananá! É muito legal, né? Quando faz o Royal, o marido vai cantar depois na live dela. Não faça mais Royal, Laurier. E com isso, eu declaro aberto mais uma edição de Piores da Semana. O seu programa mais legal que tem. Depois da música, depois do Royal... Fih, Rói, miserável. Ah, miserável. A gente começa esse programa com... ALERTA! Meu Deus do céu! Mais um ALERTA! Bobo pra caralho, né? Mais um ALERTA sensacional na TV brasileira. Alves KT mandou essa pra gente. Presta atenção. Presta atenção, a mão não começa. O que eu faço? Chama a polícia, chama a polícia. Chama a ambulância, olha só. Alves KT está jogando o Bigger. 2,26K garantidos, nível de número 10. Blind, 125 ou 250. Ele estava com o Valete 3. Já teve um cara que deu um limpasso, o outro foi de all-in. Um all-in. Conta os all-ins. Dois all-ins. All-in. Passando a piroca em todo mundo. 4 all-ins. 5 all-ins. Foldou também. Tudo na tela. Presta atenção no 5 e 7. Ai, que maravilha. Os caras vão dando all-in. Ele fala, mãe, eu quero ir all-in também. Posso ir all-in, mãe? Tá me tirando? Ai, que bobagem, meu Deus do céu. O Rui Rui ganhou ali umas fichinhas, né? Mas tá tudo indo para o 5 e 7, né? Delícia. Ele eliminou 6, 6. Vala, vala. E 10, 10. E do Rui Rui ele ganhou. Mas, né? Não tinha tanta ficha pra brincar. E é isso, né? O alerta aí. Você olha a pior mão, ela vai ganhar. Um pouco previsível, mas muito legal. Falando em alerta... E aí, louco? Temos uma mão com a combinação de alerta, Mãe de Ná. E o conceito piores da semana de Bad Beat. Uma Bad Beat bonita, legal, né? Legal e bonita. Tudo errado. E um tantinho assim, um pouquinho desse tamanho de carimbó. Confere comigo. Quem pegou a referência assistia bastante a Anne de Renato, né? É isso mesmo. Olha aí, o Jonathan. Jonathan 600. Grande Jonathan. Olha aí. Blonde de 24 mil no Scoop. Ele é um Scoop, minha gente brasileira. Ah, no Scoop não acontece isso. Né? Nos valores, nos limites que eu jogo, não acontece isso. Acontece sim. É o Scoop de 11, mas acontece. Né? Olha só. O Jonathan foi de 1 com 9,9, depois de um raise de 8,800. Aí o que vai acontecer? O valor de 6 vai a 1 por cima. E, na verdade, não é um alerta, né? É a mãe de Ná. Olha a mãe de Ná. O cara foi a 1 de 3 e 5, Brasil. E no turn, no turn, ele já fez a sequência. Que maravilha. Tem que estar muito louco, né? Pra fazer uma jogada dessa. Tem que falar, tem que pegar a bola de cristal, a bola de cricri, olhar e falar, eu vou acordar 3 e 5 aqui porque eu vou ganhar. E ganhou, né? Então, assim, alerta mesmo não era, né? Não sei quem que escreveu que era alerta. Mas, é uma mão muito boa, né? O cara vai decidir que vai ganhar com 3 e 5 e ganha. O cara dessa semana apresenta o homem que não quis dar um grande fold da humanidade, não quis entrar nesse programa pela porta dos fundos. Mas acabou mostrando que tem um talento bom pra ser uma mãe de Ná. Falando em mãe de Ná na outra mão, né? Confira comigo. Fábio Zatara mandou essa, tá bom? Torneia 1 dólar no Limit Holden. Holden? No Limit Holden Turbo Knockout. Quando os caras assaltam, é no Limit Holden, né? Ladrão! Turbo Knockout nível 3, 25,50. Olha lá, Fábio dá com as valet de copas, dá risco para 150. O jogador 3, call. O jogador 4 fold, o jogador 5 fold. O jogo para 2. Olha aí, o flop traz valet de 10 e dama. Um board perigoso, né? E a jogadora aposta 417. O flop da tela fala, vou ir daqui, já vai daqui. A jogadora 3, para não foldar e não passar vergonha, o que ele faz? Ele dá call de 2 e 8. E adivinha se ele não vai ganhar? O capeta existe, o satanás existe. Ei, maravilha, hein? Que maravilha, cara. Não tinha nada com coisa alguma, né? Tinha uma broca do Morb para baixo. Aí bateu um 2. Aí ele... Tem uma chance. E um 8 no River. É uma barbaridade o que estão fazendo com o baralho. De 52 cartas, no poker tem que ser no sem-limites em linha. Chegou a hora dele. Grandes Folds da Humanidade. E hoje em Grandes Folds da Humanidade, a gente apresenta Felipe Beltrani, grande jogador Felipe Beltrani, com grandes resultados. E jogando o Scoop 215, no Limit Holden, 8 Max, Sunday Million. Um milhão de dólares garantidos. Blinds 800, 1600, nível de número 11. Olha que maravilha, olha o que aconteceu. Olha o que ele fez. Não foi ele, né? Obviamente não foi ele. Alô! Olha aí, Aise, rei de espadas para Felipe Beltrani, dá o reis para 3440. Toma Fold do jogador Solano, toma Fold do outro jogador. Toma Fold até do Pipoqueiro. Toma Fold, não. Toma Call agora. Jogador 6, não quis saber. Jogador 7, com. Flop Timer aí, rei do Evidência, ele falou, ah, não é o que mamãe sonhou, né? Mas deu check. Todo mundo check. Aí ele faz dois pares, só que qualquer valete faz sequência, né? Quer que até a vovó Maforo tenha sequência. Aí vai o valete do River. Todo mundo tem sequência. Agora é oficial. E aí ele fica de raiva, ele faz a unha, olha o que acontece. Oi! Oi! Dois Fold e o pote foi para ele. Os caras estão jogando Scoop de 215 doors, a galera que está foldando para esse tipo de mão. Isso é muito grandes Folds da humanidade. Piores da Semana Live, apresenta o Obed Beach na Triton Series. Olha que maravilha. Onde os craques se enfrentam. Os craques estão sempre se enfrentando, né? Das antigas já. Daniel Cates, o Tangleman, contra o Tai Chi Chuan, aqui não, o Tang Shi Hing. Esse é o Machião, não é o meu? Tang Shi Hang. Tudo na tela, acende tudo. Olha aí. Valete 8. Olha que maravilha. Coisa linda, né? Aí vem um 3 de ouro, aí não pode ser ouro no River, né? O alajador ganha certos altos. E olha só, o River vai te chocar, é o 8. Oh, meu Deus. O case Jack e o case 8 estão na mesma mão. Olha lá, vai para a galera, não acredita, bota a mão no rosto, bota a mão no juízo, dá uma baixadinha, vai embora. Dobrou, mas ele mesmo vai embora. Uma delícia, né? Uma delícia jogar poker assim, né? É claro. A pessoa vai falar, é, acontece muito esse tipo de mão, né? That's poker, né? Dá uma vontade de matar quando falam isso, né? Mas vamos acabar o programa na paz, né, Vini Oliver? Sim. Vamos acabar o programa na paz, dizendo tchau. 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 Tchau.